Muito legal, eu não esperava que eu ia voltar tão cedo, mas eu estava muito ansiosa, porque eu estou muito feliz, porque vai ter muitas coisas novas, e eu espero que eu passe para o Vasco 2. Quando eu vim, já estavam explicando um pouco, né? Eu vim para saber um pouco, mas vai ser muito legal, vai ter muitas coisas novas. Eu estou muito ansiosa, porque vai ter muita gente nova, e eu quero fazer bastante amizades. Eu estou muito feliz, porque eles disseram que vai ter várias coisas que a gente vai fazer no balé. E o meu sonho é ser uma bailarina, e eu fico muito feliz disso, de eu conseguir realizar o meu sonho desde pequena. Que bom que eu votei!